Adicionei leite condensado no fubá e me surpreendi com o resultado Para começar em um recipiente vou mencionar 2 xícaras de fubá 1 caixinha de leite condensado de 395 gramas E aproveitando já vai deixando nos comentários da cidade de onde você está assistindo esse vídeo Para que eu possa te mandar um forte abraço e saber até onde minha receitinha está chegando Adicionei 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas Com o auxílio de 1 colher vamos mexer muito bem E se você já está gostando dessa receita não esquece de deixar aquele like Deixar aquele amei e compartilhar esse vídeo para todo mundo Desse modo ajuda muito a gente E o que será que vai sair com essa receita? Se você já sabe deixa aqui nos comentários Adicionei 1 colher de sopa de fermento Vamos voltar a mexer agora bem devagar para se misturar esse fermento muito bem E se você não segue nossa página ou não é inscrito no nosso canal Comece a seguir e se inscrever agora Porque a gente posta vídeo todo dia às 6h30 Trazem as melhores receitinhas para vocês Vamos passar essa mistura para uma forma untada e também com fubá Pessoal essa receita fica incrível Não tem como resistir É muito rápido e fácil de se fazer Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado Chegou aquela visita Não sabe o que fazer É só pegar o leite condensado O fubá e o creme de leite Que está pronto a sua delícia para a sua visita É só levar ao forno a 200 graus E deixar por 35 minutos E está pronto Fica incrível Olha só como fica lindo esse bolo Pode fazer na sua casa Eu tenho certeza que todos vão amar E vão te perguntar como você fez esse bolo Eles vão se surpreender com a resposta E o abraço especial de hoje Para o meu pai Eliane Que nos assiste lá do Rio de Janeiro Um forte abraço para você e para toda a sua família É lá, amor, nas receitinhas de frango assado Se você não assistiu essa receita Corre lá e assiste Que também ficou incrível Esse bolo no café da tarde Ou no café da manhã Fica uma delícia Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Essa foi mais uma receita Aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu